A CIDADE NO BRASIL você entrar e ter um papo com o Gonzagão, entendeu? Que é seu pai. Me perdoa. Também errei muito. O Gonzaguinha é outro tipo de relação, assim. Era um personagem muito mais próximo de mim. Quando fui fazer o teste, queria mostrar o meu Gonzaguinha, que eu sabia que tinham dentro de mim. Não era... Eu não tava imitando ali. É o cara que... Quem eu sempre fui, cara. As músicas que eu escutei na minha vida, a poesia que eu amo, sabe? Tinha muita imagem de registro, então eu fiquei observando muito tempo isso. Mas em nenhum momento eu pegava, eu falava, vou fazer assim, pegar o cigarro aqui, me olhava no espelho. Eu não consigo fazer isso. Nenhum personagem. Eu não consigo parar na frente de um espelho e decorar o texto e dar o texto e pensar como que eu vou fazer. Eu não consigo. Então... E com o Gonzaguinha e o Paulo Coelho também é a mesma coisa. E eu acho que um monte de coisa ajuda também, cara. A caracterização, a... A cenografia, né? Mas eu acho que o mais importante é você estar inteiro em cena quando você faz um personagem desse, se você acreditar que é. Eu acho isso, assim. A cenografia, né? A cenografia, né? A cenografia. A cenografia. A cenografia. A cenografia. A cenografia. A cenografia.